Música Pastor Léo Rocha O sangue não é como um pacote de alimento que você pode pedir na porta, quando você tem fome. O sangue tem que ser um ato de amor, o sangue tem que ser um ato de carinho e de respeito ao próximo. Música Os voos que vocês têm dado até o momento, eu creio, Dr. Carlos, Mirá e toda a equipe, em nome da Enfermeira Rotinha, Dr. Paulo, são pequenos diante do que Deus tem para vocês. Música Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vós. Tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e também o futuro. Música Música